calma moço, deixa eu lhe sair vai calma moço, deixa eu pegar no Ivan aqui deixa eu pegar no Ivan aqui ele é meu amigo deixa eu pegar no Ivan, meu amigo deixa eu pegar no Ivan moço deixa eu pegar deixa eu pegar deixa eu pegar moço deixa eu pegar no Ivan deixa eu pegar no Ivan deixa moço deixa eu pegar o Ivan deixa eu pegar o Ivan deixa moço Aí, ó Deixa Peguei, ele tá mexendo Ele morre, morre Se você ficar com raiva, morre Deixa, pega a nevã aqui, ó Olha a galinha lá Aqui, ó Vai, faz, velho Pega a nevã pra ver se você vai morder Vai, velho Olha a Jênica aí, eu mexendo Deixa eu pegar Deixa eu pegar